Bom dia, senhores e senhoras. Deixa eu só apagar o negócio aqui, senão vai tocar aqui o telefone aqui. Muito bem, estamos aqui agora começando o nosso curso de inglês. Deixa eu só mostrar um negócio aqui, mandaram para vocês aqui. Nossa, para o Jorge e tal. Já viu? Sem graça. Feliz vovô, o que é isso? Vovô? Bom, senhores, vamos começar direto essas aulas. Vamos lá, senhores. Já está disponível, provavelmente, já está disponível, lógico, né? Já está disponível para vocês o curso. Nós vamos começar o Sesgran, tem já a ESAF, já tem Carlos Chagas já feito. E esse é o nosso curso com texto da Sesgran Rio. Eu queria, antes de mais nada, queria nessa primeira aula aqui mostrar quais são os procedimentos que você deve ter para você se preparar para a prova, tá? Muita gente conhece inglês, muita gente tem um bom vocabulário, só que o pessoal das bancas, eles têm a mania de procurar palavras mais difíceis ainda para sacanear com a gente. Então, eu vou mostrar para vocês um roteirozinho de como estudar para inglês, tá? Vamos lá então? Vamos começar, olha só. Vamos começar, Fundação Sesgran Rio, já te adianto que as provas não são tão fáceis assim. Aliás, prova de concurso público nunca é fácil. Afinal de contas, o governo vai te dar um cargo vitalício, né? A não ser que você faça muita besteira, a não ser que você faça muita besteira, você vai ser mandado embora, né? E um salário legal, né? Quer dizer, é o que todo mundo quer na vida, né? Poder se arrumar e eu acho que está certo isso mesmo. Vamos ver como é que funciona Sesgran Rio. Primeiro, eu gostaria que você visse, olha a tecnologia, olha a tecnologia, opa. Em vez para concursos públicos, o objetivo do nosso curso vai ser o quê? Dar algumas estruturas gramaticais pertinentes ao longo do texto. Não vou dar um curso de gramática porque isso demandaria muito mais tempo. Não sei se quando você estiver vendo este vídeo, este curso, não sei se já vai estar disponível, mas eu vou preparar um curso separado do Eu Vou Passar, na verdade junto com o Eu Vou Passar, de gramática, para quem realmente é zerado de inglês. Por enquanto a gente está dando essas aulas para mostrar como é que são as provas. Mas no futuro, um curso instrumental de inglês para você aprender a ler, entender inglês, tirar o trauma do brasileiro. Tem muita gente que dá aula, tem muita gente que faz aula, tem muita gente que assiste aula, tem muita gente que dá as aulas dos professores. Mas na minha opinião, eu acho que dá para dar uma abordagem muito mais prática para quem é brasileiro. Vou pedir, antes de começar, vou escrever aqui em cima, eu queria que vocês dessem uma olhada, por favor, dessem uma olhada no meu site www.inhouseidiomas.com.br. Lá você entra em institucional, você pode entrar em alunos, você pode entrar em vídeos, eu gostaria que você se desse a chance de conhecer. Tem vídeos meus, inclusive na Rede Globo, a gente fez lá uma entrevista no Jornal Hoje, ficamos oito minutos no Jornal Hoje, tirando dúvida do pessoal e mais 23 minutos no chat, no chat, no bate-papo. E tem uma série de coisas, e nos vídeos tem lá como o adulto, como o adulto, ele aprende inglês. Então, de qualquer maneira, eu gostaria que você desse uma olhada. Eu estou chamando a atenção para você entrar no institucional e pegar também, não no institucional, você pode pegar no alunos também, uma coisa chamada de metodologia. Vai estar escrito metodologia, é uma página e meia, rápido, e leia quais são as formas que o nosso cérebro, as formas que a gente estuda, as formas que a gente aprende as coisas. Está claro? E, obviamente, fazendo um jabazinho aqui, dá sempre uma olhada. No site também você pode comprar o livro com desconto. Esse livro aqui, por enquanto, nós estamos agora em dezembro de 2012 gravando isso. Já mandei meu outro livro, que é em inglês, para textos avançados, os quais vão ter textos que a gente vai abordar aqui. Se fosse você, adquirir esse livro, até no site você tem desconto também, ou então em qualquer lugar, mas pegue esse livro, vai ser bastante interessante para você, porque eu sigo, literalmente, tudo que é falado nos editais, tá? E aqui, para quem tiver alguém, é o único livro de inglês voltado, dá para ler o título aí, Jorge? Não, né? Inglês para carreira diplomática. Instituto Rio Branco, tá? É o único livro no Brasil para carreira diplomática. Se você tiver um amigo que queira se preparar, eu segui rigorosamente o edital, o que pede o edital. Então, eu acho que você deveria pegar esse material junto com uma outra apostila da Sarah Walker, que é uma professora de Brasília, que já desde, se eu não me engano, desde 68, se eu não me engano, ela já prepara o pessoal para carreira diplomática, tá? Então, eu acho que esses dois materiais são complementares, tá? E é uma boa. Bom, vamos lá, então. O que eu queria pedir para vocês, então? Deixa eu apagar aqui. Estruturas gramaticais pertinentes. Ao longo do texto, eu vou passar para vocês estruturas gramaticais pertinentes. Tá? Vocabulário específico. Tá arrumando, né? Vocabulário específico. Textos de concursos anteriores. E responder as questões sem ler o texto e acertar. Isso é uma característica minha. Dar as mesmas coisas, falar as mesmas coisas que os professores ingleses falam, eu poderia vir aqui e falar. Tá? A diferença de um professor de concurso público para um professor que conhece sua matéria, pode ser português, economia, direito, qualquer coisa. Existem excelentes e maravilhosos professores nesse país inteiro. A diferença de concurso público é que as pessoas, do mesmo jeito para vestibular também, os professores sabem como funciona a alma da prova. É ou não é, Jorge? É. Então, a gente está aqui para tentar cortar caminho de muitas coisas. E responder as questões sem ler o texto, eu não estou aqui pedindo para você desembestadamente abrir o texto, abrir a prova e desembestadamente a responder. Quem assistiu o meu curso da ESAF, tem o curso aqui do Eu Vou Passar também, da ESAF, em 24 horas eu fiz 20 textos e fiz 60 questões para você responder sem ler o texto. Não dá para fazer muito, você vai perceber que os textos do César Grand Hill, assim como no curso da Fundação Carlos Saga, do FCC, os textos são gigantescos. Então, não vai ter 20 textos, por motivos de que cada texto deles equivale a 3 da ESAF. Então, você vai perceber que tem menos textos, mas não tem menos matéria por causa disso. E acertar questões sem ler o texto exige que você saiba inglês também, sem sobra de dúvidas. Nós vamos fazer aqui texto, vamos mostrar um monte de coisa e algumas aulas eu vou dar só questões para você responder sem ler o texto. Vai ter questões que você não vai conseguir chegar à conclusão, mas vai conseguir tirar, de dar 5 alternativas, você tira 3 e fica entre 2. É uma forma da gente praticar o que você provavelmente vai fazer na prova, que é tirar 3, eu sei que geralmente você tira 3 e fica com 2. Agora, num texto de concurso público de inglês, você tem que ler o texto para saber qual a informação que o cidadão lá, que o mala está te pedindo. Então, o que eu sugiro? Você pode, você provavelmente vai ter ocasiões, vai haver ocasiões que você vai gastar muito mais tempo com outras matérias do que com, quando chegar no inglês, tem muita gente que deixa inglês como última matéria e acaba ficando desesperado. Então, é uma forma de você ter um plano B, um caminho das pernas, de como você ir tirando as coisas, tirando as alternativas que empiricamente a gente percebeu isso, ao longo do tempo a gente percebeu que as bancas fazem certos tipos de alternativas, que é para enganar o sujeito, para enganar a sujeita. E eu vou passar isso para vocês, está claro? Professor Roberto Vitor, sou eu. Dicas e orientações, agora vamos passar aqui nos slides, deixa só os slides. porque inglês é solicitado em concursos públicos, agora fecha em mim de novo. Inglês é solicitado em concurso público para saber se você tem raciocínio rápido. Lembrando que se você for fazer uma prova de direito constitucional, você pode fazer, por exemplo, sei lá, mil questões de direito constitucional nas últimas dez provas. Nessa brincadeira, você tem 20 questões de direito constitucional, se você fez mil, é porque você fez 50 vezes o número de questões que podem ser exigidas. Vamos supor que exista, sabe a lei, 250 questões, 300 questões diferentes, 400 questões diferentes de direito constitucional, é possível fazer 400 questões diferentes? Se você fez mil, você fez mais de duas vezes, umas duas vezes e meia a mesma questão, na média. E vão cair na prova 20. Então, você fazendo milhares de exercícios de constitucional, milhares de contabilidade, de administrativo, de matemática, você acaba tendo muitas questões parecidas na prova. Na prova de interpretação de texto de inglês e de português, o que vai acontecer? Você pode saber todas as palavras do inglês, você pode ser um dicionário ambulante, você pode ser um livro de gramática ambulante, só que as perguntas que vão ser feitas, vão ser feitas sobre um texto que você jamais viu na vida e lhe foi entregue naquela hora. Então, percebe-se que tanto interpretação de texto de português quanto de inglês foram colocadas para quê? Para saber se você tem raciocínio rápido. Está claro isso? Beleza? Então, você vai perceber que muitas pessoas, elas empatam em constitucional, administrativo, tributário, contabilidade, e quando chega na prova de idiomas, é lá o desempate. Por isso que, apesar das pessoas colocarem inglês como segundo plano, e eu até confesso, se fosse eu fazendo também uma prova, vamos supor que eu tivesse que fazer uma prova de concurso público e tivesse uma prova de francês, que eu nunca vi na vida, eu ia deixar para a última instância também. E iria fazer o mesmo erro que as pessoas. Então, veja, eu sei que você tem um desespero um pouco maior com outras matérias, principalmente porque, em cima de um monte de padaria nas esquinas desse nosso país, tem uma escola de inglês, um escritório de contabilidade e um dentista. Eu não é. Acho que aqui em Recife é a mesma coisa, né? Mas não tem, em cima de padaria, uma escola, um curso de tributário, de administrativo, de constitucional, essas coisas. Então, obviamente que no íntimo da gente, ah, inglês eu viajo em qualquer lugar. Você vai perceber que não é desse jeito. Então, para isso, inglês é colocado em concurso público para saber se você tem raciocínio rápido. Como estudar para provas de inglês de concursos públicos? Deixa só na tela agora. Quantas palavras são utilizadas nas provas de concursos públicos? Isso varia, ou como diria o nosso amigo aqui, varia, né? Mas varia entre mil e mil e quinhentas. Eu já contei? Já. Na ESAF tem mais ou menos mil palavras. Tá? Não deve mudar muita coisa em Sesgran, Sesgran Rio eu não contei tanto, mas elas têm mais ou menos o mesmo número. Então, entre mil e mil e duzentas palavras, tá claro? Devo assinar revistas importadas? The Economist, Time, Financial Times, Newsweek? Now. Feche em mim aqui, deixei o pequenininho. Não é para assinar revistas, não é para... ficar chutando que nem um desinvestado. Tá claro isso? Eu quero que você faça o quê? Eu quero que você pegue as últimas dez provas daquela banca, se possível, daquele concurso que você vai fazer, e destrincha aquilo. O vocabulário é recorrente, eles costumam usar muitas palavras anteriores nas próximas provas. Se você pegar Newsweek Times, Financial Times, esse tipo de coisa, você vai ter uma miríade. Você sabe o que é uma miríade? Miríade é uma profusão. É um monte, ela não entendeu. Saiu da condicional agora, você volta agora depois do Indulto Natal, você volta? Volto. Você está onde? Você está em Olinda, você está onde? Lá em Itamaracá. Ele está em Itamaracá, mas ele... É o pai. Olha lá, ele conhece todas. Eles conhecem todos os xadrez, né? O Jorge está com a gente aí, o João Antônio está fazendo um serviço de inclusão social e trouxe ele lá. Onde é que chama? Cadê? Pai. Pai. Presídio Agrícola de Itamaracá. Presídio Agrícola de Itamaracá. E ele lá... Você faz o que lá? Você cavuca uma... Você faz de tudo, né? Planta mandioca. Ele planta mandioca. Muito bem. Ele planta mandioca na parte de trás. Tem a parte da frente de agricultura, pega menos sol, ele planta mandioca atrás, tem... Está na terra, né? É só enfiar. É só enfiar mandioca, né? Na terra e cobrir com terra, né? Eu sei que lá em casa eu também tenho. Bom, depois de tanta besteira, sugiro, recomendo você não ficar lendo Times, esse tipo de coisa, tá claro? Pegue as últimas provas, tá? Como devo estudar em casa, no ônibus ou em outro lugar? Sugere-se você carregar o seu material, um texto, ficar por semana com esse texto e ler esse texto até você decorar aquela bagaça. Por quê? Porque eles recorrem com o vocabulário, o vocabulário é pedido várias vezes e você se acostuma com o jeitão da banca. Professor, eu estou assistindo o seu curso de inglês para César Grand Rio e agora eu queria saber o seguinte, eu estava vendo o Exaf, eu estava vendo o Carlos Chagas e CESP. Qual a diferença? Veja, a diferença basicamente é na formulação das perguntas. Exaf tem um jeitão, que por sinal, na minha opinião, é o menos difícil. César Grand Rio, você vai ver que é um inferno, são questões enormes, mas acho que vai ser um trabalho legal que nós vamos fazer aqui. Independentemente da banca que você estiver fazendo, obviamente que você tem que exaurir todas as possibilidades com relação à banca. E é o que nós vamos fazer aqui. Vou repetir várias vezes as traduções, vão ser demorados, mas eu quero que você sente aí na sua poltrona, ou na sua cadeira, e escute eu falar, anote, eu não quero que você fique mexendo, vai e volta, vai e volta, porque eu vou fazer exaustivamente várias traduções do mesmo trecho. Nós aprendemos por duas, aliás, até o final, até o segundo semestre de 2013, está previsto, eu e mais um professor de São Paulo vamos escrever um livro sobre técnicas de estudo e como passar em concurso, a gente vai fazer isso, já pensando não só em concurso público, mas em várias áreas, mas concurso público acaba sendo o foco, por quê? Qual que é o público de concurso público? É um pessoal que está já há um tempão, geralmente a média, essas pessoas estão há um tempão sem estudar e vão fazer uma prova que engloba um volume gigantesco de informação. Então, a gente vai fazer isso, e uma das coisas que eu vou colocar no livro é que pelo menos duas formas nós temos de aprendizado. Uma delas é repetição, você tem que repetir várias vezes, e a outra forma é emoção. Então, se você começar a estudar inglês, já xingando inglês, você começa a já fazer o seu cérebro rejeitar aquilo lá. Então, você vai olhar para os textos de inglês e vai falar, nossa, é difícil, mas pô, que legal, tal. Não pode ficar, o teu cérebro não pode saber que você não tem bronca daquilo, tá? Então, como eu devo estudar em casa? Carrega o material, carrega um texto debaixo da axila, mais conhecido como armpit, em inglês, você pensou que eu ia falar suvaco, né? E carrega isso, e vai dando uma pescoçada, vai dando uma sapeada toda hora, tá claro? No ônibus ou em outro lugar. Entre um período de estudo de economia, português, direito tributário ou contabilidade, leia 15 minutos, tá? Eu queria reduzir, inclusive, em vez de 15 minutos, para você não ficar desesperado, veja qual que é o tempo que você vai ter para ler, talvez, um texto que você estiver debaixo do braço. De repente, você levou só 5 minutos para ler o texto, então, leia o texto duas vezes e faz isso 10 minutos. sempre prestem atenção nas questões, nas palavras novas que você, porventura, aprender. Vamos supor que você esteja todo contente, tá? Que você sabe já das mil palavras que você viu num texto, você conhecia 993. Ora, meu querido, minha querida, não são essas 993 palavras que vão te causar um transtorno, mas são as 7 que você não sabia. Então, eu quero que você fique super contente que você sabia 993, mas eu quero que você já agregue as 7 novas, porque você começar o curso com 993 e vir, e você, né, a hora que você vir mais, sei lá, 200, 300 palavras com cara de concurso e não memorizá-las, dá na mesma fazer o curso ou não fazer o curso, né? Eu quero que você também tenha o quê? Tenha uma agregação você agregue mais vocabulário, tá claro? Vamos lá, então? Então, entre um período de estudo de português de tributário à contabilidade, dá uma pescoçada em duas, três questões em inglês, um trecho de um texto, assim por diante. Leia, deixa eu apagar aqui, se não, leia 10 sentenças por hora. Isso também é uma outra coisa, você pode deixar o teu texto do lado, obviamente, se você estiver trabalhando, o seu chefe não vai gostar de saber que você vai estar fazendo concurso público, mas a cada hora trabalhada, leia 10 frases e pegue 10 frases do texto que você está usando debaixo do braço, pegue e a cada hora dê uma brilhinha e leia 10 frases, tá? Como estudar em casa? Copie o texto deixando espaço confortável entre as linhas. Senhores, eu sei que você tem outras coisas para estudar, mas eu gostaria que você fizesse o quê? Que você escreva, copiasse o texto. Ah, professor, mas demora, eu tenho mais o que fazer. Vamos pensar o quê? Tem mais coisa para ser feita. Só que se você repetir em inglês, olha só, só o jeitão, vou mostrar o coringão aqui, né? Se você repetir em inglês, tanto faz, se você estudou feito um cavalo ou as outras matérias, você repetiu em inglês, tá? Então, eu quero que você pense o seguinte, pegue esse texto aí debaixo do braço e copie-o pelo menos uma ou duas vezes, tá claro? Perfeito. Traduz as palavras na sequência e quando necessário, inverta. Veja, no site que eu passei para vocês, na parte de metodologia institucional e metodologia ou alunos e metodologia, você vai perceber que vai estar escrito lá uma palavra chamada andragogia. Andragogia. E andragogia nada mais é do que a pedagogia do adulto. Então, veja, criança vai para a escola porque manda, não porque quer. E aprende porque vai ganhar uma nota. E se ganhar uma nota boa, ganha uma bicicleta. Se ganhar uma nota ruim, ganha uma surra. Mas é porque vai ganhar alguma coisa. Ela não está afim de saber o que é matriz, identidade, ciclo de Krebs, reações de óxido, equação de óxido, redução. Ninguém quer isso. Mas ela tem que ser obrigada a fazer isso. Já o ser humano adulto, ele aprende aquilo que interessa para ele que vai trazer um retorno. Geralmente isso. Tanto é que na parte profissional a gente realmente faz curso de especialização e aprende porque você quer aquilo para a sua vida. No caso aqui, a andragogia diz que você vai aprender alguma coisa que for útil para resolver um problema seu. No caso aqui, por isso que eu falei para vocês, se você começar a meter o pau em inglês, você vai fazer o quê? Você vai começar a ficar rejeitando o inglês. Então, o que é a andragogia? É você comparar, o adulto também compara, compara o que ele está aprendendo com alguma coisa anterior. Então, voltando para o inglês aqui. O que o professor de inglês fala quando você vai aprender inglês? que você vai ter que pensar em inglês ou que você vai ter que traduzir? Pensar em inglês. Isso é, na minha opinião, humanamente impossível no curto prazo. Principalmente quando você já está mais velho, já mais adulto, você pensa em português e você, eu tenho certeza que você compara o que você vai falar em inglês com português. Isso é natural. Se está certo ou está errado, é um outro papo. Então, o que eu quero de você? Eu quero que você, na hora que você estiver lendo as frases, você traduza na mesma sequência. inglês é sujeito, verbo e resto da frase. Tem exceções, mas são exceções. O fato dos professores pedirem para você só ler, ler o contexto, ver como é que está e assim por diante, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pode correr um risco de não entender direito alguma coisa. Se você estiver lendo por lazer, se você estiver lendo simplesmente por curiosidade, por prazer, se você entender uma coisa errada, talvez não faça tanto problema. Você está aqui fazendo uma prova de concurso e essa prova de concurso você tem que fazer o quê? Você tem que dar o máximo de si para que você não erre uma questão porque essa uma questão pode fazer a diferença, está claro? Então traduz na mesma sequência, você vai ver que eu vou fazer isso e quando der errado você inverte. Grife as palavras enquanto você estiver lendo, grife as palavras até para você fazer o quê? Para você não desfocar. Agora, no item 4 aqui em laranja ou vermelho, está escrito assim, eu vou juntar os dois, grife as palavras que são parecidas com o português, depois as que não são parecidas mas que você conhece e por fim sobrarão as palavras que você vai aprender. Isso é o seguinte, você vai ver um trecho de texto, vamos supor que você esteja ruim de inglês ou então tem trauma alguma coisa e eu preciso tirar esse trauma seu. Você vai fazer o seguinte, leia as frases, eu já dei aula de inglês para o pessoal do Barro Branco lá de São Paulo, que são pessoas de segundo grau, policiais, que não precisam ter inglês na vida e não quiseram também. Só que agora o Barro Branco pede inglês. Então, como é que eu fazia com esse povo? Eu pegava um texto que tinha a ver com o Barro Branco lá, que a gente via nas provas, jogava na lousa e dava em papel para eles e pedia para eles grifarem as palavras parecidas com o português. Então, vamos supor que tenha, por exemplo, uma frase assim, The fantastic book about geography and statistics was on the table and in perfect condition to be used. Então, olha só, você tem aqui algumas palavras. Então, eu quero que você essa frase eu inventei agora. Então, quais são as palavras que são parecidas com o português? Vamos lá, então. Vamos grifar em vermelho as palavras que são parecidas com o português. Fantastic, geography, statistics, o que mais? Perfect e condition. Está claro isso? São as palavras que estão parecidas com o português. Ah, professor, mas acontece que que tem uma professora minha que falou que tem falsos cognatos, aquelas palavras que parecem mais noção. Nós vamos conversar sobre isso depois. Só que lembre de uma coisa. O cara que vai fazer a prova para você, a banca que vai te aplicar, ele quer saber se você tem raciocínio linguístico rápido, se você consegue ler e entender coisas. Não se você consegue bitolar só em palavras que são parecidas. Falsos cognatos são palavras que parecem, mas não são. Ele não vai se ater muito a isso. Eu explico isso mais calmo depois, mas presta atenção aqui. Então, fantastic, geography, statistics, perfect condition, isso quer dizer o quê? São palavras que são parecidas com o português. Muito bem. Agora, eu falei para você grifar palavras que não são parecidas com o português, mas que você conhece. Então, por exemplo, ah, espera um pouquinho, use também é utilizado, também é parecido com o português. Agora, vamos grifar as palavras que não são parecidas com o português, mas que são muito usuais e muito recorrentes e que você vê em muitos lugares. A palavra book não é parecida com a palavra livro, mas você sabe o que é. Table não é parecida com nada de mesa, mas você sabe o que é. Então, e to be também, você sabe que é o verbo ser ou estar. Então, se você parar para pensar, olha só, olha só, essa palavra, essa palavra, essa palavra, essa palavra, essa palavra, essas duas aqui, o use, o to be, são palavras que são ou parecidas com o português ou palavras que você conhece mesmo sem ser parecidas com o português. Então, talvez você possa virar para mim e falar assim, mas professor, mas eu não conheço qual, eu não conheço about, vamos supor, e eu também não sei o que é was, por exemplo. Então, sobraram as palavras que você não sabe. Obviamente que esse exemplo aqui é muito tosco, mas o que eu quero de você é o seguinte, eu quero que você grife as palavras que você não sabe, que são parecidas com o português, 99,9% das vezes é o que parece, depois grife as palavras que você conhece, mas que não são parecidas com o português, e o restante são as palavras que você não conhece. Está claro isso? Muito bem, então vamos lá então. Já falei aqui. Ah, outra coisa que eu não falei, é aqui em cima, é copia o texto deixando espaço confortável entre linhas. Eu aconselho sempre as pessoas a, quando eu for copiar o texto, você vai querer dar uma traduzida depois. Deixa umas duas, três linhas, uma linha aqui, pula três linhas, deixa, aí copia outra linha, pula três linhas, fica mais confortável você olhar uma frase sem estar muito exprimida entre uma e outra. Está claro isso? Muito bem. Faça seu próprio dicionário com as palavras novas, foi o que eu falei para você, você leu um texto, tinha mil palavras, sabia 993, pega essas sete e faça o seu vocabulário, está claro? Como estudar com os vídeos, assista os vídeos, assista aos vídeos, mas leia tudo antes. Vou fazer a aula 1, deixa eu pegar então, deixa eu ler o texto que o professor vai dar, eu sei que talvez você não vai saber qual que eu vou abordar, mas você vai receber isso em PDF, não vai? Então faça o seguinte, já dá uma lida antes, dá uma lida antes, porque quando você for escutar com a gente, você vai estar mais ambientalizada. Leia, mas também traduz os textos, leia o material onde estire os vídeos, e leia e traduz os textos. Lógico que depois você vai comparar com aquilo que eu fiz. Responda as questões sem assinar a alternativa, eu quero que você assinale sem a alternativa, se bem que vai o PDF já, já vai as alternativas também já assinaladas. Mas procura assinalar antes de eu falar, está claro? Ao assistir as aulas, preste atenção às traduções e compare com as que você fez, anote todas as palavras, essas que foram apresentadas, que é o teu dicionário, monte o seu próprio dicionário, revise o vocabulário toda vez que possível. Eu repeti essa para dizer o seguinte, o teu progresso, o que você vai agregar de informação para você, depende única e exclusivamente de você. Está claro? E copia os textos à mão de preferência, como eu já falei, é para copiar à mão. O teu cérebro não sabe quando você digita a letra P, letra S, e assim por diante. Está claro isso? Beleza? Vamos lá. O que não fazer? O que não fazer? Eu estou vendo se eu estou ali. Muito bem. Pô, fica bacana. Virei, deixa eu ver. Virei. Pô, fica bacana, meu. O que não fazer? Não ler lista de verbos preparatórios para vestibular. Quem que é o mulambo aí? Tudo bem, senhor? Não ler lista de verbos de concurso. Ele tem vergonha para isso na televisão. Está também com essas pernas de fora. Vou te contar. Não ler listas de verbos de cursos preparatórios para vestibular. Lista de verbos para concurso pré-vestibular. Tem lista de... Tem verbos para vestibular. Está claro? Sugere-se então aqui mais um jabazinho. E as pessoas falam, ah, os professores do EVB fazem propaganda dos seus livros. Senhores, se nós escrevemos um livro, a editora acreditou no trabalho, eu acreditei no meu trabalho e fiz o livro e ele acreditou no meu trabalho e está publicando, não é porque de bobeira que a gente está oferecendo, já que a gente não quer ver a cara de vocês aqui na próxima turma, porque eu quero que vocês já passem na próxima prova. Está claro? E aqui tem uma lista com quase mil verbos. No segundo livro, no livro de textos avançados, já está em 1.400 verbos que eu coloquei lá. Está claro? Então, procure não ler lista de verbos de cursos preparatórios para vestibular, porque ele não vai abordar o que a gente quer. Não ler lista de falsos cognatos. Uma ressalva. Falsos cognatos são aquelas palavras que parecem, mas não são. Então, vamos aqui pegar aqui. Branco. Então, se eu te der a palavra tax, isso quer dizer imposto, não quer dizer taxa, não vai te causar muitos transtornos. Se eu pegar a palavra resume, não quer dizer resumir, quer dizer retomar, aliás, marca aí, quer dizer retomar, reassumir. Não vai embora não, que eu vou falar contigo depois, tá? O cara tem que me pagar, está me devendo? Eu vou pedir para ele fazer um café melhor, porque ontem eu vou te contar. Então, leia essa lista de falsos cognatos, talvez uma semana antes da prova, ao aos poucos. As bancas não costumam colocar lista de falsos cognatos como calcanhar de Aquiles, está claro? É melhor você ler várias vezes textos e memorizar palavras que são recorrentes, do que você ficar lendo uma coisa que tem muito baixa probabilidade de cair. E, pelo amor de Deus, não ler livros de gramática. O único livro que tem gramática que eu acho que deve ser lido é o meu, tá? Por quê? Como é que eu fiz a abordagem de gramática desse primeiro livro? Com as aulas que eu dei de 94 até hoje, de 94 eu acho que até 2000 mais ou menos, havia necessidade de muitas bancas pedirem gramática. E aí eu acabei fazendo resumos de como fazer a gramática ficar mais condensada e essencial e fundamental e praticamente isso, aquilo fazia você passar na prova. Então eu fiz uma abordagem e escrevi as coisas como eu falo aqui, tá? Não procurei não ficar falando verbo auxiliar, conjunções adverbiais, essas coisas e tal, tá? Para ficar uma leitura gostosa, bater um papo contigo. Está claro isso? Muito bem. Aí sim, prof. Dá uma olhada aí, Mário. Dá uma olhada aí. Aí sim, prof. Está claro, tá? É nóis na fita. Eu estava numa hora de lazer. Tá? Uma hora de lazer. Foi, inclusive, antes do Corinthians ser campeão mundial. Aliás, ó, Mário, um brinde. Um brinde para você, está claro? Mas o café vai na padaria, porque ontem foi uma coisa lamentável, está claro? In-house idiomas, deixa eu ver. In-house idiomas, tá? Vamos fechar isso por aqui agora. Vamos para a nossa segunda aula daqui a pouco. Eu, se fosse você, ainda vou comentar mais alguma coisa, tá? Nessa segunda aula eu vou mostrar para vocês como é que é a alma da prova do César Grail, está claro? Forte abraço. Fica com Deus. Tudo o que vocês me desejarem é o seu dedo. Um coração para vocês. Tchau.